Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo agora nós vamos, nós vamos subir, né? Essa pilar aqui, considera um serviço de louco, de doido, de doido, de doido, mas fazer o que? Por necessidade de pôr ela em pé para nós alavancar ela dentro aí, ó. Primeira coisa, eu faço ela mais para trás aqui um pouquinho, e pega com o deão só para dar certo, tomar aquela unha escurrada, galera, isso aqui foi o ferrado, graças a Deus. A gente vê que os pés dela aqui, ó, está rodeado, que no meio de lá não tem espaço lá, ó. Vou tentar colocar ela lá. Minha moça vai me ajudar aqui, galera. Só para ela se filmar aqui, ó, para eu poder colocar a capela mais tarde um pouco. Não tem apoio, né, para mim? Demora não, tamo? Pessoal, tudo bem depressa. Você dá ponto de filmar assim? Aqui, dejeitinho, assim. Não, não, fica mais para trás um pouquinho. Baixa mais a mão. Você dá ponto? Na terra da cara. Fica mais para trás. Você dá ponto aí? Só para lá, se der. Dá ponto? Da, certo. Opa, também. Se eu conseguir para ajudar o melhor ainda, pega para mim... Eu estou segura aqui. Tem uma taba ali dentro. Pega para mim uma taba. E aí, eu estou segura aqui. A que você tem? A que você tem mais para mim? Você tem mais para mim. Você traz aqui para o meu tamanho? Ela está colada? Eu tenho medo filho Põe Mirelle, peça para... Eu tenho medo de esse negócio aqui Calma aí, pega para mim ali Quer ver? A alabanca está onde? A alabanca a gente fez lá Vê se você quiser tirar ela aí A alabanca é de lá Debaixo dessa grade aí Está debaixo Olha lá no cantinho lá debaixo Olha debaixo da grade moça Puxa a grade primeiro Puxa a grade primeiro para começar a tirar não Aí traz ela Aqui Tchau Aqui 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 Esse aqui é me ajudando no canal Fala oi para a galera Oi galera Olha a aula, não escutou não Oi galera Obrigado Pode soltar Tudo obrigado Thomas Pessoal, agora aqui Vamos tentar levá-la para lá agora Com jeitinho aí Se tivesse outra pessoa aqui De confiança Ajudar é melhor Mas não tem A gente vai tentar fazer o que pode aqui sozinho Obrigado Podia dar cortado os pedaços Mas eu gosto de fazer o interisso Eu sinto mais firmeza Não sei se não faz um interisso Não sei se não faz um interisso Não pode ter erro de jeitinho aqui Mas aqui vai ser um baragadá Só Jesus sabe Nossa mãe Não sei se não faz um interesse Olha só Amém. 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 Galera, só Jesus mesmo pra... Pra abençoar que deu tudo certo, viu? Eu vou descer ali embaixo pra dar só uma travadinha pra nós poder voltar aqui, viu? Deixa eu travar aqui logo. Já vamos com a marmão. Pessoal, eu vou trazer vocês mais pra perto agora pra crescer o vídeo aí, beleza? É isso aí, ó. Você viu aí? Deu trabalho, mas... Conseguimos. Sozinho também, com gente, a gente consegue fazer as coisas. Inscreva-se no canal se não for inscrito, galera. Pra os vídeos ficarem muito grandes aí, beleza? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.